Contagem regressiva no estaleiro Brasil Sul para a cerimônia de batismo e lançamento ao mar da Fragata Tamandaré, que vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 9, em Itajai. A Tamandaré é a primeira de uma série de quatro navios, baseadas no modelo alemão Meco 100, ordenadas pela Marinha do Brasil, junto ao consórcio Águas Azuis. O programa Fragatas Classe Tamandaré tem como propósito modernizar a esquadra brasileira, reforçando sua capacidade de garantir a soberania do país. Além de incentivar o crescimento das indústrias de defesa e naval, o consórcio também dá a capacidade produtiva necessária ao país para a construção dos navios em solo brasileiro.